Rapazes amados, hoje quero deixar uma história para a reflexão da Igreja do Senhor na Terra. Em uma pequena cidade, morava um pastor e sua família, e todos os domingos ele e seu filho de 11 anos tinham o hábito, a rotina de ir evangelizar entregando folhetos para os populantes da cidade. Mas certo domingo, estava um dia muito frio, e estava também um dia chuvoso, mas o seu filho chegou até o pai e disse Pai, estou pronto, e o pai disse, pronto para que meu filho? Ele disse, pai, hoje é domingo, é dia de nós evangelizar, é dia de nós entregarmos folhetos para as pessoas, para que elas possam estar vindo para a casa do Senhor. Mas o pai disse para o filho, filho, hoje está um dia muito frio, está chovendo também, hoje nós não vamos sair. E ali o filho ficou muito triste e pediu para o pai, para que o pai deixasse que ele fosse sozinho. Então o pai, ali tocado por Deus, pelo Espírito Santo, deixou que o filho fosse. Então aquele menino de 11 anos, apenas 11 anos, saiu para entregar seus folhetos. E ele entregou todos os folhetos, estava faltando somente um. E ele já estava indo embora, quando ele olhou para uma casa e sentiu vontade de entregar o folheto ali naquela casa. Então ele foi, atravessou a rua, para ir de encontro naquela casa. E quando ele chegou ali na frente, bateu na porta, tocou a campainha, mas ninguém saiu. Então ele já estava indo embora, quando ali o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração para voltar novamente. Então aquele menino voltou, e ali ele insistiu, bateu com mais força, bateu mais vezes, tocou a campainha com mais vontade, então de repente ali se abre aquela porta, e sai uma senhora. E ali ele diz para aquela senhora, senhora eu só estou aqui para dizer que Jesus realmente te ama. Entregou o folheto para aquela mulher, e foi embora. No domingo de manhã, o pastor estava pregando, e deu a oportunidade para que alguém desse um testemunho. Então aquela mulher pediu a oportunidade, e ela disse que no domingo muito chuvoso, ela estava se sentindo tão triste, tão sozinha, porque o seu esposo havia falecido, tinha deixado ela sozinha. E ali ela estava no sótão de sua casa, para tirar a sua própria vida. Mas quando ela já estava ali com a corda no pescoço, então ela ouviu tocar aquela campainha, e ela disse, vou esperar para que quem estiver batendo vá embora. Mas continuou batendo mais forte, então ela foi ver quem era. E ali, quando ela abriu aquela porta, ela viu a criança mais radiante. A criança cheia do Espírito Santo de Deus, e disse para ela, eu quero dizer que Jesus realmente te ama. E ela então desistiu de tirar a sua vida, através da evangelização de uma criança. E ali ela contou aquele testemunho, e toda a igreja se alegrou. O pastor desceu ali do púlpito, foi até o primeiro banco da igreja, pegou o seu filho no colo e abraçou e beijou, porque ele viu que o Senhor usou o filho dele para fazer a obra. Então, ensine a criança o caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desvie dela e ganhe almas para o Senhor.